olha aí galera, uma marreca no meio dos patos tá sozinha, não vou abater ela não e aí como é bonita sozinha, uma bichinha no meio dos patos vai, vai e aí, tá quase chegando a temporada delas aqui deixa a bichinha ir embora aí, vou pegar não vai andando aí pra espontar ela, vai cuida que a juridica tá aí, vai pode ir, vai quando ela voar aqui quer buscar o pessoal pensa que o cara vai abater, mas sozinha assim não pega não bota ela pra voar, vai, bota ela pra voar é mansinho, o parceiro tá aqui, ó e ali na calinha pertinho é isso aí galera, vamos pra vamos pra jute ali não vai voar não, mansa tem um canalzinho aqui opa, tem outro acolá, andando mais outro acolá vou tomar reto ali, ó, ali já tá uns 100 mais de 100 metros aquela lá vou cuidar, rapaz, juridica aqui, ver se tá alguma coisa cuida galera, chegamos já aqui no canto da juridica mas o tempo tá muito nublado, eu acho que isso aqui vai ser um torno hoje aqui, viu tá nublado, ela não vem não pra beber água não fiz um registro ali de umas marrecas ali, andando mais uns patos, um rapaz tá quase no tempo já da temporada dela, vou encher as lagoas ali, muita marreca topada epa é isso aí galera, vamos ficar ficar aqui na guarda pelo menos estamos aqui na mata, né, dando uma voltinha tomar uma parceira ali vamos aguardar aqui acho que vai cair já uma lebrina aqui aguarda aí cuida galera rapaz, caçado da juridica lá, galera, moiou, viu nós caminhamos fora de lá nós viemos dar uma volta aqui no jacu, pra ver se não havia algum apareceu flor em juridica, bem ali, assim, ó quando é flor dispara, ela saiu fora uns pés de mafinha aí, galera aí eu vi o racho do jacu bem ali, eu depois vou mostrar pra vocês lá tá fresquinho, o racho do jacu fresquinho, não veio botei a caixinha ali, ó mas não veio vamos botar pra dentro isso aqui, ó mangazinha cuida o parceiro trouxe aqui é isso aí, depois vou mostrar ali o racho do jacu fresquinho, galera e não veio, mano vou pegar essa caixinha aqui aí, ó isso aqui quando tá botando, viu esses pés de bichinho aqui, ó alguém sabe que pé é isso aqui, ó não vou falar não, pra ver se vocês conhecem aí alguém que souber liga aí, que pé de trancado deles aqui, ó isso aqui é bom pra jacu, viu quando tá botando vou mostrar aqui, ó é bom, viu, pra eles vou mostrar ali o racho dele ali, que eu vi, galera pera aí vou pegar a caixinha aqui o racho racho tá aqui, ó não sei se vai dar pra você ver, claro, daqui eu não tô vendo nada tá aqui, ó racho fresquinho aqui, ó racho tá aqui dele aí, ó o jacu, ó e mais outro racho tá ali, ó ele andou aqui, mano danado deixa ele aí vamos pra frente ali, vamos ver o que é que vai dar cuida se eu consigo pegar aquela ali, quero pegar um frito aqui vamos aqui o vento e aí, se tá vando aí no leio 40 metros aí cuida, galera encerrando aqui a caçada, galera sobrou uma manguinha aí, ó tem quatro aí, ó quatro rolinhas eu peguei um, meu parceiro pegou três só é de choque o parceiro tá enjoado, viu aí, ó nós fomos pra Juriti da Juriti se decidir ir pro jacu rodamos lá vimos o encaixe do jacu assim, ó já vira aí aí e lá nós voltamos aqui encerrando a caçadinha aqui aqui a máquina do cabaí é isso aí até a próxima aí, galera o vídeo foi isso aqui tem dia que dá bom, né tem dia que não dá a caçada é assim mesmo cuida, galera que não perde tempo não aqui, ó o passo quatro lá que eu peguei um e o pastor lá pegou três pelo menos rendeu frito ainda, né isso aí o vídeo rápido demos uma volta lá na mata lá demos um rastro jacu lá a Juriti não deu bom, mas o tempo tá, o tempo de chuva é isso aí então fico com Deus e até a próxima a gente vai passar pra dentro, ó tem um uma macarronada aí, ó aí eu insero com isso aqui, ó esse é o nosso amor aqui é dois pra mim e dois pra menina cuida, até a próxima hehehe